Estamos com mais um vídeo, sim galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez vamos reagir ao novo hug like da Morton Twin Mesmo criadores aí de Dead Cells, então sem mais não laçou, bora pro vídeo É isso aí ó, vamos começar aqui pra dar uma analisada aqui no trailer, deixa eu dar só uma diminuída Ó Saiu sangraiada, outro cara, ó Beleza, colocou os carinha pra poder lutar contra os inimigos, morreu, nu Dos criadores de Dead Cells Tá mostrando como usar os poderes, ó ele vai ser 3D velho, interessante Será que você joga com 3 personagens ou você é 3 personagens? Interessante Agora eles vão tentar um, um, ó, nu Nossa senhora Eu gosto desse estilo assim de, o jogo é 3D, mas eles tão fazendo a animação em 2D, saca? Pra dar um real, assim, mais Que fica, não, olha isso aqui ó Ó Acabou com o cara Agora ele pegou um power up aqui Interessante No Hum, bem, bem Olha isso, velho Hum, então peraí Ó, will blow Ó, em acesso antecipado Achei interessante Achei interessante Um dos pontos que eu achei legal É, é, a questão de trazer essa animação em 2D Mas o jogo vai ser em 3D Né, e pelo que eu tinha visto quando eles anunciaram Porque isso aqui foi um anúncio que foi feito lá no The Games Awards E meio que parece que você vai ter um, vai controlar o personagem Que vai ter a habilidade de coletar, é, sabedoria Criancimento de outros jogadores, é, caídos, né De outros personagens caídos E assim ele vai poder utilizar esses poderes É, por ser um roguelike Provavelmente ele vai trazer muito aquela Pegada de você fazer upgrade Em poderes e armas e tal Essas coisas assim Um exemplo que a gente viu ali Que eles no primeiro desenhozinho Eles morreram e voltaram E aí O cara lá deu mais uma explicação Ou seja Você vai ter um Um progresso em relação ao game assim Acho que é interessante Vamos ver como que vai ser aí Como ele vai ter acesso antecipado em 2024 Vamos ver qual que vai ser a pegada Que eles vão trazer em relação ao game Se eles vão trazer aí com a mesma qualidade de Dead Cells Eu acredito que sim Porque provavelmente eles vão pegar ali Tudo que eles aprenderam com Dead Cells, né E como é acesso antecipado Eles vão trazer aquela temática ali Aonde que nós vamos meio que ajudar ali A moldar como o jogo vai ser Eu acho que vai ser interessante A proposta é legal Rugelike não é um estilo assim Que eu estou tão acostumado a jogar Eu gosto mais de jogar ali Jogos de simulação como The Sims Como jogos de plataforma também e tal Mas vamos ver Que foi interessante Quem sabe a gente compra aí Pra poder jogar Experimentar Ter novas experiências, né Como a gente já falou aqui no canal Então é isso aí Deixe aqui embaixo nos comentários O que você espera pra esse jogo E se você também está Meio que empolgado aí Deixe aqui embaixo nos comentários Nos vemos no próximo vídeo Tchau!